Tá legal! Pepe Moreno! Vem gatinha! Vamos fazer uma viagem para a Torre Eiffel! Acerbo Tense Vem comigo! Vou, vou pra Torre Eiffel Sei que lá tô no céu Vou pra lá pra zoar Vou, pega meu avião Manamur minha paixão Leva meu pão de mel Vou, vou pra Torre Eiffel Sei que lá tô no céu Vou pra lá pra zoar Vou, pega meu avião Manamur minha paixão Leva meu pão de mel E lá é tudo, tudo, tudo de bom Vai ter o Pepe comandando o som Vai ter champanhe, uísque e muita gelada As francesinhas vão curtir a balada Se você quiser ir Não esqueça A noite dura até que o dia amanheça Se você quiser ir Não esqueça A noite dura até que o dia amanheça Vou, vou pra Torre Eiffel Vou, vou pra Torre Eiffel Sei que lá tô no céu Vou pra lá pra zoar Vou, pega meu avião Manamur minha paixão Leva meu pão de mel E lá é tudo, tudo, tudo de bom Vai ter o Pepe comandando o som Vai ter o Pepe comandando o som Vai ter champanhe, uísque e muita gelada As francesinhas vão curtir a balada Se você quiser ir Não esqueça A noite dura até que o dia amanheça Se você quiser ir Não esqueça A noite dura até que o dia amanheça Se você quiser ir Não esqueça A noite dura até que o dia amanheça Se você quiser ir Se você quiser ir Não esqueça Se você quiser ir A noite dura até que o dia amanheça Vem comigo galera Vem comigo galera Vamos pra Paris Vamos pra Paris No avião do Pepe Mariano Are you ready? Let's go E lá é tudo, tudo, tudo de bom Vai ter o Pepe comandando o som Vai ter champanhe, uísque e muita gelada E a gente vai se comandando o newspaper As francesinhas vão curtir a balada Se você quiser ir Não esqueça A noite dura até que o dia amanheça Se você quiser ir Não esqueça A noite dura até que o dia amanheça Se você quiser ir A noite dura até que o dia amanheça Se você quiser ir Não esqueça, a noite dura até que o dia amanheça